Muito boa tarde, estamos começando o radar desta quinta-feira, dia 20, agora faltando 29 minutos para 7 horas da noite. Hoje é aniversário da rádio FM Cultura, a rádio está completando 25 anos. Meus parabéns aos nossos colegas aqui da FM Cultura, a rádio que fica do ladinho aqui dos estúdios da TVE. Eu quero dar parabéns para toda a equipe que faz essa rádio, que é uma rádio muito legal, a direção da Patrícia Duarte. E eu também estou na FM Cultura com o meu programa Sexta Básica. Já quero convidar vocês a curtir o programa que acontece todas as sextas-feiras, das 10h à meia-noite, duas horas de música brasileira. E amanhã no meu programa vou estar recebendo a Banda Cuba e também o Pagode do Dorinho. Então, uma programação especial está rolando na FM Cultura, hoje, deste aniversário de 25 anos. E a semana que vem, a TVE completa 40 anos. E no programa de hoje vamos falar sobre o Fundo ProArte Urbano, que acontece no dia 23 de março, na Praça Júlio Mesquita. O evento promove atividades com entrada franca, com artistas de projetos financiados pelo Fundo ProArte. Quatro atividades estão programadas, com oficinas de grafite, ministrada pelo Luiz Flávio Trampo, e performance dos grupos IBG, o B-Boy Juquinha e também Alabeoni. E quem faz um som ao vivo no radar desta quinta-feira é a banda Zalions Dub, que vem lá de Santo Antônio de Paula. A música deles é uma mistura de estilos como reggae, dub, rock, funk, blues e ragamuff. Vamos de som então com a Zalions Dub. Zalions Dub. Música 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 Sou da nação de Abraão, sou da Chico de Júdia. Esse é o som da banda Zalá e o Dumb. Daqui a pouquinho os caras voltam aí para fazer mais um som e bater um papo com a gente, falar um pouco mais sobre esse trabalho que eles desenvolvem aí ligado à música. Nesse momento agora a gente conversa com o subsecretário de Cultura, o Vinícius Cáurio, sobre um evento muito legal que vai acontecer nesse domingo, o Fundo ProArte Urbana. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem, senhor. No que se consiste esse evento que vai acontecer no domingo? Enfim, isso é uma promoção da Secretaria Municipal de Cultura, em comemoração aos 242 anos de Porto Alegre. Tem um ineditismo agora nessa comemoração de Porto Alegre, que é a diversificação de todos os serviços que a Secretaria Municipal dispõe à comunidade. Entre elas está o Fundo ProArte, que está com mais de 20 anos aí de estrada. Que viabiliza muitos artistas conseguirem colocar o seu trabalho na rua, né? Viabiliza a maior parte dos artistas de colocar na rua. Mas, mesmo assim, com seus 20 anos, a gente quer dar maior conhecimento do Fundo ProArte para toda a população. Daí surgiu a ideia dessa primeira edição do Fundo ProArte Urbana, nascida dentro do Fundo ProArte, entre outras ações do Fundo ProArte, que são as ações, tipo oficinas, para que as pessoas tenham acesso ao financiamento via Fundo ProArte. Mas essa ação dos 242 anos do Fundo ProArte Urbana é muito legal. E essa programação de aniversário de Porto Alegre, ela está bem ampla, realmente, né? Acontecendo em vários setores da cultura, né? São 11 coordenadorias, juntando música, literatura, humanidades, artes e ciências. O primeiro festival de circo de Porto Alegre está ocorrendo agora, finaliza esse final de semana. Então, assim, na verdade, é abrir as portas da Secretaria Municipal de Cultura, mostrar toda a diversidade que a Secretaria trabalha com a cidade. O Fundo ProArte, como sendo o principal fundo de financiamento público, o único fundo de financiamento público municipal mesmo, né? Mostrando toda a sua diversidade e a sua gama e trazendo os novos artistas para conhecimento desse guarda-chuva. Nesse evento que vai acontecer no domingo, vocês vão ter aí uma oficina de grafite com o Luiz Flávio Trampo, né? Trampo, é legal. Vocês vão ter performance aí com os grupos IBG. Também vai ter o B-Boy Juquinha, que daqui a pouco vai estar aqui no radar falando sobre o trabalho dele e essa participação dele nesse evento. E também Alabeuni. Como é que foram selecionados esses artistas para fazer parte desse evento? Então, o conceito do Fundo ProArte Urbana é isso, é um diálogo com os artistas que trabalham com esse perímetro urbano Porto Alegre, com uma galera que já trabalha há um tempo e trabalha com a comunicação com os jovens, né? E com a arte urbana. Assim, são todos os projetos que receberam financiamento via o Fundo ProArte, artistas que receberam financiamento... O ano passado ou durante um período atrás? Durante o período do último edital, ou seja, do edital de 2013, de produção. Que também é outra inovação. Até então nós tínhamos um edital de produção até 2013. Esse ano de 2014 nós vamos ter dois editais de produção. Ah, legal. Com focos diferentes e ampliando a diversidade. Eles, no caso, foram contemplados no último edital e a gente está apresentando. É um primeiro processo que pretende se estender nos próximos 243, 244, 245 anos de Porto Alegre. Que legal. E fora essas performances e as pessoas poderem participar dessa oficina, vocês vão ter uma troca cultural, né? Como é que vai funcionar essa troca cultural? Isso também é outra ideia legal que eu quero agradecer aqui publicamente a nossa gente do Fundo ProArte, a Patrícia Berg, né? Na criação disso, conjuntamente, com outras cabeças e tal. Mas, qual é o processo ali? A diversidade de produção do Fundo ProArte vai literatura, vai CDs de música, são várias coisas. A gente está linkando isso com a Fundação Pão dos Pobres e a população quiser comparecê-la, apreciar toda a programação que vai ter aberta. E levar produtos culturais para troca. São mais de 1.200 produtos culturais que o Fundo ProArte tem financiamento direto. E vocês têm esse material lá, a parte desse material. São expostos lá para a gente trocar, das 14 às 17 horas, lá na Julio Mesquita. E que tipo de material as pessoas podem levar de casa para trocar? Projetos, produtos culturais, produtos de intercâmbio de interesse cultural mesmo. Você pode levar qualquer gama, gibias, HQs, CDs, bolachões, vinil, DVDs. O que você tiver que tenha interesse de trocar e intercambiar. Isso vai ser doado à Fundação Pão dos Pobres, para a garotada lá poder ter esse contato. A ideia é essa. A ideia é mesclar tudo, fazer um caldeirão e ver toda essa diversidade cultural que rola na cidade. Legal, Vinícius. Quero agradecer a tua presença no radar de hoje. Bom evento no domingo, dia 23. Vou reforçar aqui então o convite, lembrando que o evento acontece das 2 às 5 horas da tarde. É bom ficar ligado durante esse horário, para não chegar às 5 horas da tarde e ter acabado o evento. Então vai ter oficina de grafite com trampo, performances com os grupos IBG, o B-Boy Juquinha e também Alabeoni. Vai ser ali na frente do Pão dos Pobres, né? Na praça, na frente do Pão dos Pobres. Não, não. Na Praça Júlio Mesquita, lá embaixo do aeromóvel, em frente à usina do gasômetro. Ah, tá. Lá vai acontecer toda a programação e mais a feira de troca. Depois, em outro momento, a gente está dirigindo ao Pão dos Pobres para se encontrar com a garotada lá. Na Praça Júlio Mesquita, então, das 2 às 5 horas da tarde. Obrigado, Vinícius. Beleza, todo mundo lá. Valeu. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais radar nessa quinta-feira. Não sai daí. Não sai daí.